A gente dá um abraço lá no... Encosta o carro aí em fome. Olha, eu quero aquela jardinheira ali. Olha, a catita. A catita lá. Ela tá querida. Mas olha pra isso. Não, entra lá dentro pra falar, ô, tamo aqui, não vamos roubar o negócio. Aí, ainda vai ter o pai armado. Mas ela tá bem conservada, hein? Pode sentar aí no volante aí pra... Olha a buzina aqui, ó. Aqui o lugar que era pra... É, aqui que é bom. Mas tá muito bem conservada. Ah, conservada. Uma maneira. Mas esse cambinho aqui pra engatar também era uma tristeza, hein? Cambio seco. É. Esse que ia encaixar certinho, você não? Olha, tá com placa de Santos. A buzina. A buzina aqui, ó. Ah, aqui ainda tem a tabla aqui. Olha, o estribo, né? É. Nossa, mas tudo bem feitinho, né? Olha. Olha, olha, olha a placa. DKB, 1923. Olha a placa aqui, ó. Mas você viu os detalhes, como eram bem feitos, né, rapaz? O pessoal caprichava, hein? Eita, fardão bacana. Olha isso aqui, rapaz. E será aquele carro lá do Bonny e Cleide, né? É, Bonny, é, né? É, Bonny, é, né? Mas você imagina um carro, isso aqui, ó. Se vier uma festa aliás, não sei lá. Tem o carro de hoje, você vai lá em cima da mata. Pode ir. 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 Para a frente do barco. Olha, esse, esse fordinho ali. Mais um. Olha, um V8 isso aqui, hein? Stoobaker. Olha. Ok. Fantas. Fantas. Vodka. Fantas. Fantas. Fanta. Ah, esse aqui tá bom, é só trocar o pneu ali, ô, Maturzi. Esse daqui também tá bom, ó. Então, esse aqui só falta botar uns pneus aí. Olha, mas farto o para-choque. Ah, o para-choque também, né? Ó, o motorzão, cara. Ó o hélice do motor, rapaz, duas pá só, hein? Parece um avião, né? É. Mas aí tá faltando radiador, né? Levaram o radiador, né? Ah, então não dá para levar agora, não, hein? Tá faltando radiador. Ei, bichão, hein? Olha. Olha, isso aqui devia ser da Inglaterra, olha o volante onde tá. Ou lá da Austrália, né? O volante do lado direito. Mas a pessoa pega um carro desses aqui, ó, e bota na mão desses, é, costumes, é, costumes, né? Que... É, para customizar, né? Customizam os carros. Também o cara gasta um dinheiro de um... É. De um Mercedes para reformar um bicho desse, hein? Imagina, já foi um sonho de consumo de uma época, dando... Ó, mas naquela época já tinha isopor, olha lá, ó. Será que é? Não, isso aí foi adaptado. Será que é? É, na época não existia isopor, não. Não, olha isso. Abre, abre aqui, ó. Aham. Só cuidado para não... Onde é que será que estavam essas coisas, né? Olha, olha o chão de madeira. Isso aqui já era da linha Ford? Os... Daqueles carros que eram feitos em série, será? É. E eu sei que a cada cinco minutos era um carro novo. Que era na linha de montagem do Henry Ford, né? Isso aqui é o Ford, né? O Ford. Ford 29. Ó, os caras caprichou aqui, olha lá. Quando o cara deu uma bomba de diesel aqui. Só que é uma bomba nova isso aí, né? Como isso, né? Imagina um bicho desse recuperado, hein? É... Tem estilo, né? É. Como meu avô tinha... Coisa de ônibus lá, empresa de ônibus. para a frente lá tinha uma bomba era uma coisa é é macaco isso aí? é, aqui ó tem grenade aqui ó hum aí o legado desse carro aqui é que eles tem em documento tem muita gente que fez carro e não conseguiu depois não dá para regularizar né esses aqui estão todos regularizados eu estava vendo aí tem alguns carros com volante do lado direito, você veio importada? todos vinha de fora, esses carros eram todos americanos importados o volante era comum passar do nosso lado dá para fazer isso treinando não dá para fazer isso não dá para fazer isso não dá para fazer isso nossa que beleza em você é bom pra casamento é nossa que foi uma só compre ele olha olha a ordem pra você em maçote que chique em olha só mas era muito espaço né pode não dá pra você dar pra dormir um apartamento aqui apartamento mesmo só que meu pé não arcanço pedaço bonito não era em um bom dia o 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 dois você tem que botar um chapéuzinho e o apartamento Do chofer. Chofé. Essa é a ideia do carro com uma obra de arte, né? Olha isso aqui, Masturso. Era os famosos rabos de peixe, né? É. Olha, duas antenas. É um pontinho aqui, né? É um pontinho. Olha, esse aqui tá lindo, né? A gente tá pronto, tá restaurado, né? Demais. Olha, o que que é isso aqui? Eu acho que é pequeno cofre, ó. Hum? É tipo um cofre. É pra... Bota alguma coisa de valor aí. Transporte de valor? É. O cara carrega a marmita dele aí. Já vai chegar aquecida. Tá trancado, mas olha aí. Coisa tá... Nossa, tá inteirassa, hein? É, Chevrolet. Mas no seu modelo. Chevrolet 6400. 6400. Tem bebida aí, Jelê? Podia ter, né? Tem comida. De cachorro. De cachorro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.